Oiê! Hoje eu vou te mostrar os 5 utensílios de cozinha que eu mais gosto. Bom, escolher esses 5 utensílios de cozinha não foi nada fácil, né menino? Não, não foi. Precisa no dia desse mostrar o quartinho. Aí você vai entender porque a situação aqui é difícil na hora de escolher 5. Exatamente. Só as novas forminhas de silicone. Ai Jesus. Vamos gravar esses dias um vídeo desse, Rô? Vamos, vamos. Vamos, meninos, no quartinho? Mas pergunta pro pessoal se eles querem. Vocês querem ver os novos de quartinho? Deixa eu comentar. Não, não é o nosso quarto. Não se empolgue não, porque não é nada disso não. Eu tô tendo o quartinho que fica aqui na cozinha a nossa dispensa. Bom, vamos começar pelas forminhas, ó. Forminha de silicone. Já tem um vídeo, Rô. Usando essa forminha. Eu fiz um bolo de chocolate. Calda de leite em pó. Fica maravilhoso. Já tá lá, já tá no canal também. Vou colocar aqui o que eu já mostrei lá. Olha essas daqui que legais. Antes que me pergunte. Algumas eu comprei aqui no Brasil mesmo. E outras eu mandei vir da China. Essas são do Lidl. Essas são do Lidl. É, lá em Portugal. Que a gente até mostrou a gente comprando. Essas daqui eu mandei vir da China. Olha, aí eu ponho essa daqui. Essa daqui é de lá, da China. Essa daqui também. Olha que legal, ó. Você que ela tem uma rebarbinha? Tá vendo? A gente... Por quê? A gente fala, nossa, mas pra que essa rebarba? Pro... Pra sobremesa ficar com acabamento mais perfeitinho. Olha que lindo o formato dela. Então, legal. Vou fazer de adeus. Uma dessa também. Ah, essa daqui é pra fazer pra criançada de ursinho. Esta. Oh, que fofo. Oh, que velho. De coraçõezinhos, ó. E esta de biscoitinhos. Gente, eu peguei ali umas aleatórias. Porque tem pra lá de 50 forminhas, eu acho. Muito mais que 50. São as minhas forminhas fragilhas. Agora, essa daqui... Ah, não tem a foto do bolo, avô. Vamos por agora a foto do bolo que a gente fez nessa massa. É muito legal. O que é isso aqui? Você faz a massa do bolo. Isso aqui, ó, é pra você tirar o bolo. Sem espatifar o bolo. Olha que beleza. Então, o que a gente faz? Faz a massa do bolo. Bate no liquidificador, faz na mão do que quiser. Joga aqui. Tem um livrinho cheio de receitas. De bolos gostosos. Eu fiz de laranja, né? Não, de limão. Determinada hora, que tá escrito lá direitinho, você pega e roda. Ele vai assar assim, de pontinha cabeça. Por quê? O desenho daqui do bolo, se a gente fizer com ele assim, não vai dar certo. Por quê? Porque tem que ficar com o desenho do bolo, com o desenho da forminha, ó. Depois que acabou de assar, você vira. Aí ele desce, fica aqui embaixo, esfriou um pouquinho, a gente tirou o bolo aqui. Fica uma delícia, não fica, meninos? Ah, e essa aqui também é muito legal. Essa aqui bem podia patrocinar a gente. É uma máquina de fazer macarrão. A gente coloca os ingredientes todos da massa aqui. Então, você coloca farinha, ovo, sal. Então, fecha ela direitinha. No que você fechou, você aperta o botão aqui. Menina, esquece. A máquina sozinha vai bater direitinho ali a massa. Aí aqui tem todos, ó, os cortes de massa que ela faz. Então, você escolhe qual o corte que você vai querer. Nesse caso, eu escolhi a de lasanha, que na verdade eu não ia fazer lasanha. Fiz capelete. Aí a gente foi tirando, mas com a massa de lasanha aqui, né? Aí você vai tirando as tiras assim de massa. Vai pondo o recheio, vira e corta com o cortador. Isso aqui é maravilhoso. Nós fizemos espaguete já, fica divino. Agora, minha compreensão. Facas. Essa daqui a gente viajou para os Estados Unidos, para Nova York. E aí a gente comprou lá. Elas são legais porque o cabo é emborrachado, ó. Então, a faca não escorrega da mão. E a qualidade do aço também. Olha que legal essa daqui. Ela tem essas gotinhas. Sabe por que tem essas gotinhas, Meri? Não. Por que tem essas gotinhas, Cadu? Tem essa gotinha para quando a gente vai cortar a carne, a carne não grudar aqui na faca. Às vezes quando você vai cortar com a sua faca, gruda, né? Então, quando ela tem esse desenhinho, a gente corta a carne e ela não gruda na faca. Agora, isso aqui era meu sonho de consumo. A gente vai para Portugal e aí a gente comprou lá. Essa daqui é a continuidade. O que é isso aqui? Isso aqui é uma bimbi. É um robozinho na cozinha. Aqui no Brasil, lá chama bimbi. Aqui é termomix. Também não é nosso cliente, mas também podia ser patrocinador, né? Porque isso aqui é ótimo, gente. Vou te falar como funciona. Olha que máximo. Você põe aqui. Então, lá está no livro escrito. Ah, pique a cebola. Porque ela pica. Aí você põe a cebola, picou a cebola. Aí você vem e liga para você começar a cozinhar nela. Cozinha. Aí você vai vendo a receita. Então, tem assim, por exemplo. 100 ml de água. Gente, você põe aqui, aperta o botãozinho. Aí ativa a balança. Ela tira o peso do que já tem aqui dentro. Você põe a balança. E aí vai. Vai com a água. Ela avisa que não tem 100 ml na pessoa. Então, mas aqui ainda ela pica. Cozinha normalmente. Aqui, simultaneamente, você pode fazer uns legumes. Um peixinho. Tampou. Aqui, ó. Será que a nova tem até o chipzinho? Você não precisa de mais nada. Você põe o chipzinho lá, a receita já estava lá. Isso. Vem com a receita. Manda uma dessa pra gente e a gente faz uma receita. Vê se manda hoje. Ó. Molho tártaro. Sucos de laranja com betel. Rápido. A gente tudo faz isso daqui. Uma maravilha, ó. Picolé de abacaxi. E de... É, de abacaxi que tem em português e inglês ali. Depois, deixa eu ver. Mini quiche de palmito com manjericão. Gente, isso aqui é o máximo. Repolho agridoce. Enfim, dica fantástica. Ai, cural. Ai, gente, eu vou fazer esse cural com quatro espigas de milho. Olha. Ai, que delícia. Gente do céu. Pudinho de tapioca. É melhor fechar o livro. Então, deu pra ver a delícia que é? Essas foram as cinco coisas mais legais que eu acho na cozinha e que a gente usa aqui bastante. Se você tiver outra sugestão de vídeo, manda pra gente. Curiosidades, pode mandar perguntas. Enfim, não esqueça, hein? Compartilha o vídeo. Se inscreve no TV Cátia Ficou Seca. E tem o meu livro. Tem o livro. Tem o livro pra aparecer aqui em busca de Cátia. É bem legal, modéstia à parte. É uma ficção. Tanto coisas que são reais e tem coisas que não são. Escrevi junto com o Ricardo. Sabe o que é legal? Tem receitas. Que amarram a minha vida ao longo, desde a minha infância até hoje. Muito bom. Bom, então é isso. Beijo. Até a próxima.